Agora a gente fala sobre o Encontro Nacional de Vice-Presidente dos Tribunais de Justiça em Cuiabá. Quem acompanhou foi Fernanda Fernandes. Durante dois dias, o Judiciário de Mato Grosso sediou o Encontro Nacional de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil. O evento promoveu discussões sobre a análise de recursos que vão para os tribunais superiores, interpretação, aplicação e gestão de precedentes, que nada mais são que decisões judiciais em casos concretos, tomadas como exemplo para outros julgamentos similares. Uma das palestras reforçou o quão importante é a aproximação dos tribunais para o fortalecimento do diálogo sobre o tema. Porque não pode a atividade ser feita fragmentada, em que diversos processos tramitam aqui, para depois, em vários outros anos, tramitar nos tribunais superiores. Precisamos de uma integração, precisamos de um trabalho mais conjunto entre os tribunais superiores e os tribunais de justiça. Esse encontro é fundamental para estreitar esses laços. E tenho certeza que muitas questões efetivas e bem práticas que podem ser aplicadas amanhã já serão executadas aqui nesse encontro. Outra palestra foi a do juiz de Mato Grosso e atual auxiliar da presidência do CNJ, João Tiago de França Guerra, que falou sobre a compreensão do sistema de precedentes vinculantes em primeiro grau de jurisdição. É um sistema complexo que precisa funcionar bem em todas as instâncias. Não adianta a gente apostar todas as fichas só nos tribunais de justiça, não adianta a gente apostar todas as fichas só nas instâncias superiores. Produzir muitos precedentes, ter grandes instâncias de filtro de represamento, se quem aplica na primeira etapa do processo, na base, os precedentes, não estiver também fazendo a sua parte no processo. No encerramento do encontro, foi divulgada a Carta de Cuiabá. O documento, assinado pela vice-presidente do TJ de Mato Grosso e pelos demais representantes das Cortes Estaduais de Justiça, reúne conclusões e temas prioritários que atendam aos interesses e demandas do Judiciário Nacional. O objetivo é aumentar ainda mais a eficiência da justiça brasileira, para garantir atendimento rápido e efetivo ao cidadão. Fortalecimento das relações e do diálogo entre os tribunais, para que os recursos especiais possam chegar com muito mais celeridade, muito mais filtrados e em obediência aos precedentes qualificados, para que isso verdadeiramente se faça uma justiça de maneira equânime, de maneira com segurança jurídica. Ficamos muito felizes de poder ajudar a acontecer em Mato Grosso mais um evento de porte, que também faz parte das comemorações dos nossos 150 anos. Tudo isso somado nos traz a responsabilidade de prestar contas à sociedade, do que o Poder Judiciário tem como premissa maior, como preocupação de melhorar cada vez mais os seus serviços e subir no ranking da eficiência dia após dia.